Você lembra da história do Patinho Feio, do final dragão? Lembro, linda essa história, superação, emoção. Mas essa não tem nada a ver. Mas ela é do dragão, não, eu também. Claro que não, Anta. É uma zebra, uma zebra. Gente, gente, gente. Olha lá. Oi, gente. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Rodrigo Faro. Eu sou a Sabrina Sato, gente. Eu sou o Marco Lucchi. E a gente tá aqui pra fazer um super convite pra você. Isso mesmo. Vamos falar de Cumba, gente. Cumba. Uma incrível história que passa na savana africana em 3D. E o Rodrigo Faro faz o Cumba. Exatamente. Que é uma zebra que nasce com metade das listras no seu corpo. E aí ela vai passar por uma super aventura. E você faz quem, Macão? Eu faço um avestruz que chama pernão. Pernudo. Pernudo. Isso, pernudo. Ai, pernudo. Tá sabendo bem o nome. Ai, pernudo. E eu faço a mama, uma guinu, que ela é muito fofinha. E ela vai querer adotar vocês dois. Um guinu, né? Uma. Um guinu. Você acha que é um? Você acha que é uma. Eu vou pro Rodrigo que é mais inteligente. Mas o que é guinu? Guinu é o quê? Um alce, não é um alce? Aquele alce. Pode ser. É, pode ser. Bom, mas enfim, gente, é uma aventura muito legal que a sua família vai adorar. Nós três estamos trabalhando o filme. É pra família inteira. É isso mesmo. É pra família inteira. É aquele animal branco de listras pretas. Não. Ou pode ser preto de listras brancas. Ou pode ser preto de listras brancas. É o contrário. É branco, é preto. Não, a zebra preta é com a lista branca. É. Não. Está na hora! Deu zebra. Como assim? Deu meia zebra. Sem listras, sem chuva. Como uma zebra poderia fazer toda a água sumir? Meia zebra. Ele foi embora. Com banão. Eu vou conseguir minhas listras no lago mágico. Eu tava indo pro lado certo. Quer dizer que pode levar a gente pro lago? Aham! Que bicho é esse? É o chupacabra das zebras. Algum problema em ser diferente? Aaaaaah! Aaaaaah! Legal! Onde ele está? Eu esperei tanto por você. Peraí, rapaziada. Ele não é comida. Ele vale muita água. Fora do ramo. Embarque nesta aventura pela África. E aí, vem comigo! Liberdade! Uh! No mais divertido e emocionante safari. Parou! Por que estamos parando? É meia faixa de pedestres. Estres, belo espanador. Eu não sou espanador. Tira sal de mim porque eu não consigo voar. Nenhuma criatura pode olhar para as asas do mal. Do mal! A gente só veio pra ver a águia negra. Tenho que admitir como eu vou ser mesmo uma figura. Eu não vou desistir. Eu vou pôr umas listrias desse popozão. Você é uma zebra muito corajosa. Acho que é o único que tem problemas pra se relacionar. Sinto o cheiro do seu medo. Quase sinto o gosto. Tô ouvindo a respiração dele. Ah, não. É a sua. Cumba. Quero fazer xixi. Você não quer, não? Não? Já foi.